e salve salve meus amigos bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal sábado 16 de dezembro agora é sete e quatro né mais uma semana vai chegar o natal né que vai cair na segunda-feira sendo que domingo é a véspera fazia um bom tempo que eu não gravava mais vídeo só gravo youtube shorts né para largar os vídeos de 15 60 segundos é a única forma de movimentar o canal né gente então como de costume né que não se inscreveu se inscreva compartilha e dá uma força e dá um like zinho aí para fortalecer meu canal tá o pixel mesmo está a gente o pics rs busfotografias arroba gmail.com banca é pago e seguro né quem quiser colaborar no meu canal aí fica agradecido olhadinha aqui nas belezura né a express sb aquela empresa de encruzilhada do sul né como não tem garagem próprio em porto alegre então eles deixam em um modo de aqui pra poder no país olha aí esse aí é ex é esse aí é isso é se eu não tô enganado o da frente e esse cara velho né este traz esqueci o nome da empresa que era da desse né o buz espectro né capelini se não tô enganado é da capelin isso aí então né vai lá pra rodoviária ver alguma coisa diferente que a movimentação promete né gente tá bom bora bora pra mais um aí olha aí o diferenciado diferenciado não né mas nem sempre aparecem tá aí a belezura aí a caixinha em 18424 preparando pra puxar Porto Alegre a nova Petrópolis da 715 novinho em folha Unesul 5760 indo pra garagem fez a linha Erechim Porto Alegre quem não se inscreveu tá, se inscreva dá um likezinho pra pra fortalecer o meu canal tá bom quiser comentar alguma coisa fique à vontade tá não sou de muito falar no vídeo mas vou abrir uma exceção né tá Unesul 3852 descendo uma nova eles repintaram né botaram a nova logomarca tem uns que não que a Unesul não fizeram ainda tão aos poucos né padronizando com a nova com a nova logomarca né que foi criada já faz tempinho né devagarinho vai indo olha aí o outro chegando aí o Unesul 3602 tá indo pra vamos ver é capão da canoa um dos G6 conservado bem impecável agora 25 graus do Porto Alegre são exatamente 7 horas e 13 Caxias 7091 iniciando embarque Caxias executivo né e na sequência Unesul 6032 indo pra garagem finalizando embarque né União da Vitória Porto Alegre que antigamente era linha Caçador Porto Alegre são poucos no G7 que a Unesul tem Brasil Sul 3648 Maringá Porto Alegre Bento 70 Porto Alegre Nova Prata 715 Palmares 24 provavelmente é Rei do Peixe Porto Alegre ou Tavares Porto Alegre né São dois únicos G6 que a Palmares tem né e mesmo sabendo que a que a União Santa Cruz mais conhecida como a Busque adquiriu né a Palmares então em breve todos vão virar Busque Cardoso a serviço da Eucatur Porto Alegre e Florianópolis Abasco Samuel da Agência RL Turismo na sequência o Maritura aí 2013 passando agora pouco o Maritura o Maris 13 Tavares Porto Alegre indo para a garagem da Busque e antes tinha a garagem própria né aí depois foi vendida segundo informações na sequência Catarinense 319 322 né foi fixo de seis números finalizando a viagem e o mais impressionante Curitiba Santa Maria é rara essa linha para aqui em Porto Alegre sendo os que para aqui é Curitiba Porto Alegre e Balneário Camuriú São Leopoldo agora Curitiba Santa Maria para aqui em Porto Alegre é novidade só se ela tinha autorização né então é isso né gente como eu havia afirmado né gente Catarinense 319 322 saiu de Curitiba às 14 horas e ainda segue destino a Santa Maria é a segunda vez que eu vejo a Catarinense parar aqui em Porto Alegre Caxiense mais um Caxiense 8411 se preparando para mais um Porto Alegre Caxias sendo que a Caxiense só opera uma única linha antigamente ela fazia Porto Alegre Antônio Prado eram dois horários mais um e é carro extra 8404 é isso aqui é bastante na sequência um Citral 3302 Porto Alegre Canela Planalto 1655 Porto Alegre Uruguaiana logo a porta atrás Vitória 3051 Porto Alegre General Câmara esse é o carro que era da Univale né e não só esse vieram bastante esses carros lá de não sei de qual cidade de Minas aí gente sei que veio de Minas aí é certo na sequência mais outro Citral com o letrinho desligado 2804 indo para a garagem da Busque né Unesul 382 Porto Alegre Torres olha aí um Souus 7190 que nós voamos a viagem está indo para a garagem Planalto 1684 Porto Alegre Uruguaiana mais um Unesul 5388 Porto Alegre Tramandaí meu chapéu você está doido então né gurizada como de costume quem não se inscreveu dá aquela forcinha de se inscrever deixar um like para fortalecer o meu canal né e compartilha né gente quem quiser colaborar com o meu canal vai estar o a chave do pique disponível na descrição do vídeo e na tela também né gente que é rsbusfotografias arroba gmail.com e o banco é pague bem tá quem quiser colaborar com o meu canal ficarei agradecido de coração né a sequência penha prefixo 60.080 Jaraguá do Sul Porto Alegre finalizou a viagem está indo para a garagem da Caxiência logo ali né no caso não não é tão logo ali um pouquinho longe então agora a Santo Anjo 427 finalizou a viagem está indo recolher Florianópolis Porto Alegre e segundo segundo comentários pessoal aviação Garcia Brasil Sul comprou 49% da Santo Anjo então pessoal vai ter alguns carros da Brasil Sul ou da Garcia a serviço da Santo Anjo Nordeste 5605 finalizando a viagem olha que aparece um baiano Vitória da Conquista Diego Charles senhor de presença tudo bem tudo bom eu estou a serviço da Ucatur eu não era quando eu cheguei eu tinha saído já pois é né e tem mais dois Nordeste finalizando o embarque né indo para a garagem logo após vem um das 8h45 que é Porto Alegre Florianópolis com conexão Campinas esse que veio agora é o nosso amigo do hobby Diego Charles de Vitória da Conquista na Bahia mora em Campo Bom né e ele também faz parte do hobby e aproveitar e aproveitar mandar um abraço pro Ailton Dias do canal Foca na Viagem e também vai meu abraço pro Ezequiel Silva do canal Turista tá que me acompanha bastante se não acompanha agora um dia eles vão acompanhar sem pressa porque a correria é grande eu não tenho GoPro não tenho computador quer dizer computador tem mas é meio lento por ser uma versão antiga então as edições que eu faço é tudo no celular e ali ó chegou um G7 da Fernando Turismo 2040 a serviço da Eucatur pra puxar linha Porto Alegre Florianópolis mais um de inferenciado opa de inferenciado aí essa é boa né meu chapéu o que que dá o cara olhar o Chaves o cara olha a Chaves demais né pô opa fala direito rapaz é o diferenciado e não de inferenciado coisa feia mas é isso então gente aí ó Nordeste 5930 né olha lá o Coperec vou aproveitar pegar a foto do Coperec 620 né no turismo Coperec é uma empresa lá de pelotas que vem bastante aqui em Porto Alegre vem seguido né então aí ó 5930 Curitiba Porto Alegre né tá entrando agora Embaixador 474 né fizeram uma repintura ficou top né ficou excelente e parece que vai ter mais uma nova pintura da Embaixador né que é uma pintura atual vai demorar pra padronizar né gente então é isso aí ó essas últimas compras dos toquinhos da Nordeste envolvado seja né salve aí pros motora e pro motora auxiliar né tá indo pra garagem da Premium Turismo e na sequência ali a Catarinense 3708 ou é Curitiba Porto Alegre ou é Balneário Camboriú São Leopoldo né olha aí o Planalto 2507 aquele G7 1250 que de vez em quando aparece pra cá né sendo que esses carros é é mais pra linta estaduais pra Curitiba São Paulo é Palmas então é isso né gente União Santa Cruz 2720 iniciando o embarque procedência de Porto Alegre por destino a Santa Cruz do Sul ele vai encostar naquele canto pra pegar as recomendas e logo após vai dar início ao embarque né como eu havia falado pra vocês né a Vusk claro né muitos usam é essa palavra Vusk Viação União Santa Cruz né então a Vusk comprou a espécie Palmares vai ter alguns carros da Vusk com aquele adesivo a serviço da espécie Palmares né com o tempo a Palmares vai deixar de existir e vai virar União Santa Cruz pode ter carro com a plotagem da União Santa Cruz com o nome de Palmares só que porém vai mudar a cor que é o verde né Bento 74 iniciando a viagem Porto Alegre Serafina Correia via Lajeado Encantado Mussum Vespasiano Correia dois Lajeados e Guaporé aproveitar mandar aquele abraço por Fábio Toniolo dono da espécie azul que a Bento adquiriu né pra quem não sabe a espécie azul faz parte da Bento Transportes assim como a Usilame Transportes que é uma empresa que não para aqui mas faz linha Caxias do Sul Bento Gonçalves faz Caxias do Sul Farroupilha e Caxias do Sul Carlos Barbosa né Citral 2802 Porto Alegre é Porto Alegre Canela via Igrejinha né na sequência Santo Anjo 405 Porto Alegre Criciúma como eu havia falado pra vocês a aviação Garcia Brasil Sul comprou 49% da frota da Santo Anjo já tem carros da Garcia já com o nome de Santo Anjo do G8 né claro quero aproveitar agradecer a todos os inscritos tá por estar assistindo meus vídeos valorizando meu trabalho né como vocês perceberam já cheguei a 10 mil inscritos já é um bom avanço aí o Planalto 1652 Porto Alegre Minas do Leão a linha que antigamente era operada pela Extinta Expresso ABC foi vendida para Planalto há 28 anos atrás né e a Planalto opera atualmente Nordeste 560 Curitiba Porto Alegre mais um carro extra hoje vem bem carregado é isso é só um começo vai ver agora no próximo sábado um dia antes da véspera de Natal aí sim vai bombar Fredericks 145 nem dei bola né peço até desculpa então quero ver se eu chego até um milhão de inscritos né por isso que eu conto com todos vocês compartilho meu canal né convide mais inscritos e aos guris comi o piá da da MobTour uma outra empresa nova aqui de Porto Alegre né fica no bairro Restinga além da da carroceria comi o piá tem um G6 Volkswagen que era da Jumbo Turismo né se quiser conferir mais fotos vai estar disponível no no site do ônibus Brasil certo e nas minhas publicações do Facebook Lousada 23R58 indo por descanso né é o carro da E São Luís Planalto 2507 Minos do Leão Porto Alegre eita que viajou se deu bem hein olha aí o New G7 da Santo Anjo e na sequência um G8 diferenciado não diferenciado não é é daqui mesmo diferenciado se fosse uma empresa serviço né guarda pra vida rapaz são dois carros extra pra Florianópolis então tá indo bastante gente na sequência um Lousada 23040 iniciando o embarque de Porto Alegre pra Rui dos Ratos né a última compra dela né no momento não faz nem cinco meses né foi comprado mais um Viaggio 900 como vocês perceberam até a nova logomarca da Marco Polo se você reparar é carro de 2023 Catarinense 3718 finalizando a viagem Coditiba Porto Alegre saiu de lá ontem às 18h30 carro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul passou agora em feitiço rodoviária né por enquanto tá calma rodoviária daqui a pouco começa a ter mais movimentação olha aí empresa Cruz 2273 a serviço da Penha iniciando o embarque Porto Alegre e Plumenau na sequência ECA 162 finalizando o desembarque né finalizando o embarque e o desembarque indo agora para a garagem Montevidéu Porto Alegre sendo que tem a TTL que faz a mesma linha Montevidéu Porto Alegre né então são duas empresas concorrentes a EGA e a TTL a EGA do Uruguai e a TTL de Porto Alegre que é a empresa do grupo Ouro e Prato Nessu e Planalto né mais um Citral serviço Aeroport Bus fazer o aeroporto indo para Canela via Gramado aproveitar mandar um abraço para o Vinicius Degobi né ele tem um canal excelente com as melhores filmagens das movimentações das rodoviárias em cidades diferentes né olha aí que eu acabei de ver a CZ que na época fazia muito serviço da Caissara no Porto Alegre Rio de Janeiro Porto Alegre Brasília né e falando nisso né gente não tem previsão de quando volta a nova Itapemirim nas duas linhas que é Brasília Porto Alegre e Rio de Janeiro Porto Alegre né até porque a NTT não liberou não tem data prevista mas já tem Guichê que já está com adesivo anunciando a venda das passagens da Itapemirim aliás a nova Itapemirim que foi adquirida pela Suzantur que é a empresa de Suzano a União Santa Cruz 2720 como eu havia falado né indo agora para Santa Cruz do Sul olha aí o Vento 48 o O400 que são poucos que tem aqui em Porto Alegre né e boa parte dos G6 O400 não se vê mais só a espécie azul e a B2 transportes né mais um Unisul G6 né agora tramando aí Unisul 5256 Foz do Iguaçu Porto Alegre na sequência vou usar da 23040 espero que eu peguei a foto dele aí a última compra dela né como vocês estão vendo e aí meu amigo Diego Charles me acompanhando aqui Planalto 21-22 Porto Alegre Rio Grande iniciando a viagem é gente vai fazer um ano que a DATC para quem não conhece é Departamento Autárquico de Transportes Coletivos que é uma empresa da Prefeitura Municipal de Rio Grande operava esta única linha Porto Alegre Rio Grande né então ela encerrou as atividades no dia 31 de dezembro de 2022 e os horários que a DATC operava ficou para Planalto a Planalto assumiu todos os horários dela olha aí um G8 da Putinga que bellíssimo hein aproveitar mandar um abraço para o Gabriel Borges que é motorista da Putinga e tudo demais aí que trabalha de motorista fazendo enfrentamento né e olha os guris com a roupilha Porto Alegre via São Medelino saiu seis horas de lá né esse barulho é tri velho ou 400 olha aí pessoal Fernando Turismo 2040 a serviço da Eucatur Porto Alegre com destino a Florianópolis né estou com duas câmeras um formato horizontal e outro formato vertical né é isso aí um RS7 2907 no Turismo Citral 903 deixa eu ver Porto Alegre aliás Canela Porto Alegre agora está indo até o aeroporto para finalizar a viagem Citral 2609 ele desligado não deu para identificar a linha mas como eu havia falado que tem poucos carros com 400 também tem poucos carros com esse motor o H1628 sendo que a Mercedes-Benz já não produz mais não produz mais né há quase 20 anos só o poucos que ainda roda as empresas que tem atualmente é a Expresso Feders e a Citral a CV39 finalizando a viagem Barra do Ribeiro Porto Alegre é outra que ficou com a linha que era da da Espresso Rio Guaíba Porto Alegre Barra do Ribeiro como eu havia falado e sendo que a CV ficou com mais linhas que era da Guaíba Porto Alegre Sertão Santana Mariana Pimentel Caxeiri P enfim né gente é isso 9 por enquanto tá assim o movimento tá paradinho né agora é 8h28 né nublado amanhã de sábado Catarinense Porto Alegre Curitiba das 9 321 303 logo vem um lá de Curitiba é cometa desse mesmo veículo da mesma carroceria do mesmo chassi a serviço da Catarinense saiu ontem às 21h15 a qualquer momento estará chegando né ali chegou um Santo Anjo vamos ver que foi fixo 482 Porto Alegre Florianópolis aliás Florianópolis Porto Alegre deve ter saído meia-noite 45 de lá saiu no caso hoje né e aí o Nessu 5708 Francisco Beltrão Porto Alegre via Pato Branco a sequência tá saindo agora um G8 da Santo Anjo indo pra Florianópolis iniciando embarque Nordeste 5608 Porto Alegre Porto Alegre Florianópolis conexão Campinas das 8h45 a sequência Santo Anjo 2287 Porto Alegre Florianópolis um abraço pro Diego que é motorista da Santo Anjo que é motorista